Eu não tenho casa própria, não tenho filhos, nem plano de saúde A Xerox pra mim é fotocópia, indo pé de meia, guardo um pole a de gude Já faço yoga alongamento, organizo movimento, chego aqui de coletivo Se quer saber mais, acesse o site, blog good, good life, baixe meu aplicativo Se quer saber mais, acesse o site, blog good, good life, baixe meu aplicativo Exclusive Olha meu pru na área Do you want a dish with me? Yes, baby Se quer saber mais, acesse o site, blog good, good life, baixe meu aplicativo Ache meu aplicativo Ai Suzete Rupião Pinto o 7 de botão De novo detalhe Suzete Rupião Pinto o 7 de botão Todo bom Suzete Rupião Pinto o 7 de montão Suzete Rupião Pinto o 7 de montão Ui, yeah!